Ah, pausinha no treino aqui, deixa eu só te dar um recado, é rapidinho galera, olha só, não sei o que está acontecendo, mas parece que o pessoal de uma hora para outra esqueceu que nós passamos por um período longo de pandemia, de doença e parou de se falar isso nos jornais, parou de se dar notícia e o pessoal acha que acabou, né? Então vamos lá, o que a gente mais viu durante esse tempo todo de pandemia, de doença? Grande parte dos acometidos tiveram gravidade, ou que infelizmente vieram a morrer, eram pessoas que já tinham algum tipo de comorbidade E aí você está esperando o que para começar a tratar as suas comorbidades? Ah, mas eu não tenho, é meu querido, mas o corpo humano é uma máquina que constantemente precisa ser ligada e movimentada, é igual uma outra na diesel, tem que ser assim Então vamos lá, as pessoas diabéticas, as pessoas com problemas de coração, obesos, essas pessoas tiveram uma experiência bem cruel com Covid E a realidade é que durante o período de pandemia e pouco tempo após, todo mundo se tocou disso daí Lembra quando não tinha vacina? Uma galera correu para atividade física, uma galera começou a andar de bicicleta Uma galera indo para as praças para tentar fazer exercício mesmo com um pouco de medo, de medo usando máscara, né? Mas o pessoal se tocou E parece que o pessoal está deixando se esfriar Será por quê? Você está botando tanta fé assim na vacina Que você acha que não vai morrer mais de Covid, mas você esqueceu que a doença que mais mata no mundo são as doenças cardíacas O diabetes, a depressão, a obesidade, e são doenças que atraem outras doenças Então vamos lá, o índice de suicídio aumentou e vem aumentando esporadicamente Isso é derivado da depressão, doenças psicossomáticas E você está achando que você não precisa fazer exercício físico, você não precisa cuidar do seu corpo Precisa Se você acredita que a vacina fez um efeito bom Bacana, fez Mas e aí, todo o resto? Você esqueceu que essa casca Que o Senhor te deu aí Que você chama de corpo Não deve ser menosprezado Você está achando que vai ficar bonito só usando a roupa legal, a roupa da moda Legal você comprar uma roupa legal, que te deixa com um corpo legal Mas e a sua saúde? Você vai cuidar disso quando? Os estúdios, o personal trainer estão lotados As academias estão lotadas Só que maior que o número de pessoas que procuram As pessoas que desistem Quantas pessoas você conheceu que comprou a bicicleta durante a pandemia E depois largou? Várias, né? Mas e aí? Acabou o medo? Vai esperar voltar A ser notícia nos jornais e na televisão Algum outro tipo de doença? Não faça isso não Cuide da sua saúde física Da sua saúde mental E também da sua parte espiritual Procure a Deus todos os dias da sua vida Glória ao Senhor Glória ao Senhor